Rapaziada, mano, sorteio rolando lá no Instagram agora, no exato momento, vai sair o resultado semana que vem, então você tem uma semana pra participar do sorteio lá, mano E se esse sorteio der certo, moleque, eu vou fazer muito sorteio pra vocês, tá ligado? O sorteio tá de 500 diamantes Lá, pra você participar de graça, mano, é só você marcar dois amigos lá no Instagram, lá na foto que eu postei lá, me seguir no Instagram e ser inscrito no canal que você vai tá participando já, beleza? Certo, tá bom E se esse sorteio der certo, mano, com certeza eu vou fazer muito sorteio pra você Você é o bichão mesmo, hein, doido Vai lá e participa, mano, me dá uma moral lá, segue no Instagram, participa do sorteio, tamo junto, beleza? Deixa o like nesse vídeo aí, mano, se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho, mano, e compartilha esse vídeo se você gostar Deixa o like aí, que você vai ter 10 mil likes e amanhã tem vídeo novo, beleza? É nóis, fica com o vídeo, moleque Que tensão, mano! E rapaziada, é a nova marionete que veio, tá ligado? Muita braba O outro marionete eu não consegui pegar, tá ligado? E aí agora tem a nova, tô triste, vamo ver se eu pego de primeira, vamo lá Vamo lá, 94 de sorte, vamo lá Vai, 60 de ouro Obteve um item raro Se eu tivesse 3 negocinho de ouro, eu conseguia pegar um desse daqui, né? É claro! Vamo tentar ganhar a marionete, mano, vamo que vamo Cara aqui mesmo? Não, é sorteio, sorteio Já não tenho mais grana Mano, vou botar mais agora Vai se ferrar, mano Dá acesso aí, dá acesso Pronto, consegui comprar Vamo lá, vamo voltar aqui que eu comprei mais diamante pelo celular aqui, moleque Comprei diamante pra caralho, nossa, como eu comprei diamante Depois eu dou dinheiro pro meu pai, comprei pelo cartão dele, depois eu dou dinheiro pra ele lá Tá fudido, meu parceiro Tô com 11 mil diamante, não, agora o bagulho vai ficar doido, porra Gire agora, vamo girar agora Certamente que sim Mas agora com 11 mil diamante não tem nem como eu não ganhar, né? Se eu não ganhar, mano, na moral eu juro que eu paro Ah, tem um ticket aqui, ó, vamo lá, vamo abrir com um ticket Se eu botei os 11 com diamante à toa e vim com o ticket vai ser sacanagem, vamo por reto Se eu ganhar o Mario Kart antes de gastar isso tudo aí, eu vou sortear 500 diamante aí pra você, beleza? 500 diamante, vamo que vamo Vai Abri 10 caixinhas, vamo ver se ela vem 10, 10 10 vezes, cara 10 vezes Então se eu abrisse 10 caixas não ia vir Ok, certo Tudo bem, até aí tudo bem, tá certo Pegar um ticket aqui, vou abrir com o ticket Cubo de novo Dab, beleza Vamo abrir mais 10, rapaziada, mais 10 11k, meu Deus do céu Ai Não quero coelho rosa não, meu amigo Agora sabe o que a gente faz? A gente volta Bota aqui, ó, ó o bugzinho Bota pra procurar uma partida e cancela Bota pra procurar 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 e cancela O que que é presente é isso aqui? Tá Bota pra procurar e cancela Agora você sai Bota do Bota aqui, modo ranqueado Aqui, ó Ranqueado Aí você vem pra Vem pra loja Aí você compra uma besteirinha aqui com diamante Cadê? Vamo comprar essa caixa aqui Ah tá, vamo abrir essa caixa aqui Pronto Ganhei uma camisa azul Ok Agora a gente volta aqui E vamo aqui Abre mais 10 caixinhas Um ticket Vai Tô gostando de ver, cara Agora vai 10 caixinhas Agora vem marionete Com certeza Vai vir a marionete, né? O marionete eu não consegui Vai vir a marionete Caixa dourada é essa aí que veio, rapaz Pô, meu Deus do céu, mano Vem a caixa dourada Mas eu não consegui o item Agora vai vir Agora vai vir Tá vindo só a caixa dourada Porque eu acho que eu já tô com mais sorte Ganhou Tem demência? Pô, o outro marionete não veio Mas dessa vez tinha que vir, cara Ai, mas quem não deu ele? Vai vir a minha chave Ah, meu Deus do céu Tenho certeza que eu ganhei Na cagada Na sorte, mano Porque Obrigado por você vir, meu amor Eu te amo Lindo Vamo mandar um áudio pro Cadu aqui Ei, Cadu Acabei de pegar a marionete aqui Na loja aqui O novo que chegou agora Vermelho quente Ah, gostado Equipa tudo, mano Mano, agora eu vou jogar uma partidinha aqui Muito da brava, bora Pelo amor de Deus Eu também botei 11k de diamante, mano Mas eu ganhei com 3k Com 8 sobrando aqui Vou sortear 500 diamantes lá no meu Instagram Pô, rapaz, era doidinha Agora é doido Bora jogar uma ranqueada aqui E bora mitar, hein Vamo que vamo Rapaziada Tenho certeza, rapaziada Tenho certeza absoluta Que quando eu matar um cara O outro já vai começar a mitelar Os caras vão começar a mitelar, mano E eles vão ver o bonequinho Vai falar Ah, que boneco maneiro Eu vou tentar a sorte no Free Fire E vou tentar ganhar esse boneco aí Mano, vamo cair safe, tá ligado Porque eu quero ganhar esse jogo De verdade Deve nem ter arma maneirinha lá Mas vamo que vamo E ó Ó a mochila que eu tô usando Ah, nossa, aqui é a mochila do paraquedas mesmo Tem como mudar a mochila do paraquedas? Nem tô ligado, rapaziada Então vamo que vamo aqui Cair aqui, ó Naquele lugarzinho ali, ó Vamo cair ali Que é meio que safe, né Porque aqui é longe de tudo Não tem nada aqui, mano Tô aqui no deserto aqui vazio Solitário pra caramba Daqui a pouco eu entro a depressão aqui sozinho E acaba morrendo sozinho aqui Mas vamo evitar isso Sagazmente, beleza? Tô vendo ninguém caindo por aqui Eu acho que não tem ninguém por aqui mesmo Vamo que vamo aqui Tentar pegar Nossa, essa boneca é muito linda Olha a barriga dela, mano Pelo amor de Deus Esse roxo é bem mais bonito que o azul, mano Na minha opinião Só que, pô Podia ser azul pra mulher E roxo pro homem, né? Aham E o roxo O homem podia vir depois Porque eu queria Pô, eu queria tanto pegar o marionete Aquele cara lá, mano Deixa eu pegar esse cartucho aqui Porque depois quando eu pegar a arma Já vai e usa Automaticamente Vou pegar isso aqui Coroné também Tá, beleza Não tem arma nenhuma aqui Nessa casa aqui Se eu tivesse alguém perto de mim Eu já morria, né? É verdade Vamo que vamo aqui Entrar nessa casinha aqui Que aqui deve ter, mano Vamo que vamo Beber Leve um também Cara, deixa eu pegar só Vou pegar essa arma aqui Só pra eu não ficar sem nada Tá ligado? Não tem colete pra ocupar isso aqui, né? Vamo ali embaixo Vamo ver se tem arma aqui Aí eu volto pra lá E eu pro meu colete Ainda bem que não caiu ninguém aqui, mano Senão eu tava lascado Cadê? Cadê? Peguei kit, né? Beleza Vamo descer mais um pouquinho só Pô, pelo amor de Deus, cara Cadê o... Cadê as armas desse lugar aqui? Mano Pelo menos, pô Era pra ter pelo menos uma... Uma R, né não? O que vocês acham? Coletão 2 Já posso papo 3 ali naquele bagulho lá Você acha que não? Mas eu vou pegar aquele carrinho ali Que eu passei por ele ali, filho Duvido que não Pegar uma coronha também Que coronha é boa Vou até que enfie uma arminha aqui Pra dar um stack, tá ligado? Um stack maroto Ah, agora sim Vamo lá É isso aí É assim que eu gosto Só que essa arma aqui é um lixo, né? Tenho certeza que essa arma aqui é horrível Ok, vamo pegar esse carrinho aqui Vamo voltar lá E vamo upar nosso colete, tá ligado? Tem cara aqui Ai, o que é isso? Queria tanto tipo Um periquitinho Esse cara tá pensando Que é quem, mano Vai tomar bala Seu medíocre Bora, dá cara aí Vou ter que ruxar em você mesmo? Não vou ruxar não Vou atacar uma granada Tomou dano Tô com o olho hacker, mano Tô com o olho hacker Respeita, né? Respeita aqui Que aqui é visão, parceiro Tomou ali um Um tecão de granadex Já ficou Opa Também tiro de lá Não foi não? Olha lá, olha lá O cara lá Caraca Essa arma é muito ruim O mouse tá bugadão Atirando sozinho Vou tirar nele assim, velho Não quero nem saber Então acho que eu vou dar mal E morrer pra esse cara Eu tô na posição boa aqui Ele vai querer ficar andando Pra lá e pra cá Toma Toma dois tecos Toma dois tecos Toma Tem cara chegando aqui atrás Caralho Tem cara lá Socorro Tô cercado, rapaziada Eu vou ter que correr pra cá Pra casa aqui Tomara que ele não me acerte aqui Tentar pegar ele daqui Caraca, mano Tô cercado também Que eu olhei pra trás, mano Tinha um cara vindo nas minhas costas Beleza Vou vir pra cá Pra trás dessa pedra aqui Rapaziada Essa pedra aqui, ó Pedra gostosa Ali ele é o cara Beleza Dei teco nele Dei teco Mas tinha um cara aqui Lembra, rapaziada Só que eu não sei se ele veio Pra cá pra essa casa Ou ele tá lá ainda Pô, essa arma é horrível Essa N94 aqui Ó, o cara se aproveitou Do meu kill lá Tem cara na minha esquerda também Ah não Você não vai pra pra meu kill não, otário Tem cara na minha esquerda Vou avançar um pouquinho aqui Ali lá Minha bala tá acabando Eu só tô com cinco balas Esse cara não morre, tá ligado? O que que eu faço? Minha posição tá sendo exposta pelo drone Valeu drone Seu Comédia Aqui não tem bala, né? E o cara tá ali em cima Ai Costa Meu Deus Tenta correr pra cá Tá Agora eu tô Saí de um Mas tem outro aqui Tentar curar aqui Ele tá ali, ó E aquele cara dali Tá ali ainda, será? Ele ali Beleza Que que eu faço da minha vida, rapaziada? Tô acabando a minha bala Os cara tão blindadão Não morre Ó, ele tá atirando em outro Em quem que ele tá atirando? Ali o cara ali, ó Ele matou o cara Ai, sai daí pra tu ver Sai daí, ô comédia O cara se eu tivesse bala já é Tirando seis de HP do cara Não vale a pena Tem outro cara aqui ainda Ih, o cara ali Ai Meu Deus Não tinha bala O povo não sabia O jogo trola muito, velho Pegaram o carro e meteram o pé, mano Eu devia ter feito isso Sou muito burro Ele vai rir lá Eu vou ficar sem bala Nossa, não Não, calma aí Ah, mano Qual é, cria? Dá a bala pra nós aí, cria Corre, negada Rapaziada O bagulho tá envolvente aqui, mano Olha lá o cara lá Eu não vou nem perder meu tempo atirando, sabe Cara, que merda Que merda, cara O que me falta é bala pra matar esses caras, mano Nunca fiquei assim tão pobre de bala Tô me atirando Tem alguém me atirando, meu Deus Não consegui nem ocupar meu colete, tá ligado? Aqui tem bala Consegui... Ih, caralho Tem bala aqui, mas... Tem gás também, essa merda Esse gás Meu Deus Eu vou morrer, mano Ah, queria ganhar essa ranqueada aqui, como? Naquele pique Ah, mano Nem tem como isso Vai se ferrar, mano Ah Fui trollado, mano Pela essa bala aí, ó E merece Valeu, valeu Tamo junto Ok Ok Tchau 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 Tchau